Olá, sejam bem-vindos à disciplina de políticas públicas em educação. Nesta aula vamos discutir alguns aspectos históricos que influenciam na política educacional do Brasil. Quando nós lembramos da história do Brasil, nós vamos lembrar que a terra aqui estava povoada pelos índios e tivemos a chegada então dos portugueses, Pedro Álvares Cabral chega e nós temos aí uma preocupação em colonizar essa terra. A preocupação de Portugal é aí a questão de exportação, então é uma colonização de exportação. Então não há uma preocupação com a educação, em formar uma cultura, mas sim em aproveitar a mão de obra aqui que eles encontraram. Então esse período nós vamos chamar de período colonial e vai de 1500 a 1822, que é quando nós vamos ter a independência do Brasil. Então nós temos em 1500 a chegada dos portugueses e em 1549 chegam os jesuítas. Então chega o padre Emanuel da Nóbrega com mais seis padres e eles vêm aqui para catequizar, difundir a fé que está entre os índios e os negros. Qual é a preocupação então do padre Emanuel da Nóbrega e dos outros jesuítas? A preocupação era eles tornarem dóceis as pessoas que estavam aqui. Então eles tinham que, por meio da conversa, do ensino, fazer com que essas pessoas aprendessem a língua portuguesa, porque aqui se falava o tupi-guarani, então eles tinham que ter uma linguagem comum e que eles pudessem trabalhar, ajudar a colônia a produzir, na época era o açúcar, para ser exportado para Portugal. Então essa é a preocupação que existia. Então não havia em si uma preocupação em ensinar conteúdos, trabalhar com informações, mas ao contrário, era uma domesticação de interesse dos portugueses em relação aos indígenas. Então a gente tem aí a primeira ideia do ensino bilingue. Então havia a língua nativa que era o tupi-guarani, num primeiro momento os padres aprenderam a falar o tupi-guarani, algumas cerimônias foram feitas utilizando a língua nativa, e quando Portugal soube que aqui se estava falando o tupi-guarani, houve uma repreensão. Então não poderia mais continuar sendo falada a língua dos nativos, mas sim a língua da metrópole. Então foi ensinada a língua portuguesa. Os padres já tinham uma preocupação em como ensinar, como conquistar esses alunos para que eles pudessem repassar as informações que ali aprendiam para os pais, para as pessoas mais velhas. Então o foco dos padres foi trabalhar com as crianças, com as crianças indígenas. Então eles usavam o teatro, poesias, alguns cânticos indígenas como os recursos pedagógicos. Então em relação a esses cânticos que existiam, havia feito uma adaptação. Então já não havia mais a preocupação que os indígenas tinham alguns cultos religiosos, já eram adequados para a fé católica. Então havia uma adaptação nessas músicas, nessas cantigas, para que já fosse incorporada essa outra cultura, a cultura dos portugueses. Num primeiro momento ainda, nós vamos ter tanto os filhos dos colonizadores como os indígenas estudando junto. Mas havia aí uma diferença. A preocupação que havia com os filhos dos indígenas era apenas a catequização. Então era fazer com que falassem o mesmo idioma e que aceitassem as mesmas culturas, os mesmos valores morais. Para os filhos dos colonizadores já era uma outra preocupação, havia uma diferenciação. Para eles sim havia uma preocupação com a instrução e eles saíam daqui, quando terminavam os estudos que aqui eram ofertados, iam concluir seus estudos na França ou em Portugal. Então o ensino superior geralmente era cursado em França e Portugal. Os jesuítas têm uma função muito importante na nossa educação brasileira. Então são eles que trazem a primeira forma de educação planejada, sistemática. O que que organiza, como é que eles têm organizado isso? É o Ratio Estudior. É um documento que organiza e prevê todas as ações, tanto do professor quanto dos alunos. Então é um documento extenso e ele prevê todas as partes da aula. Então como é que deveria acontecer o ensino, como é que o aluno deveria se portar, como é que deveriam ser feitas as avaliações. Então é um documento que é a base hoje nossa da educação brasileira. Olha, muitas coisas que hoje ainda exercemos na nossa sala de aula, ainda compõem a nossa prática pedagógica, tem como base, tem como raiz o Ratio Estudioro. Só um exemplo, para a gente abrir um parênteses aqui, a questão da prova, como é que a gente aplica uma prova hoje para os alunos, como é que a nossa postura em relação à sala de aula, uma aula mais expositiva e depois um reforço de conteúdo, tudo isso já era previsto lá em 1500. Lá com os jesuítas nós temos essas raízes, como é que é o comportamento tanto do professor como do aluno num momento de avaliação. A questão de silêncio, os alunos individualizados, enfileirados para um não olhar a resposta do outro. Então isso tudo já era previsto, já era entendido lá na época dos jesuítas. Ainda sobre a Ratio Estudioro, eles organizaram os conteúdos em três áreas. Então primeiro as humanidades, que é trabalhar com a retórica e a gramática. A segunda área, a filosofia, que trabalhava com as disciplinas de lógica, matemática, ciências, ética e metafísica. E a terceira área, que era da teologia, que trabalhava com as escolásticas de São Tomás de Aquino e as Sagradas Escrituras. Então esse ensino jesuítico, temos no Brasil uma duração de aproximadamente 210 anos. Eu convido vocês a assistirem esse vídeo, que vai explicar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre a influência dos jesuítas na educação brasileira. Vamos lá? Nos primeiros momentos da experiência jesuítica, a questão fundamental era discutir se os índios tinham ou não tinham alma. Se não tinham alma, podiam, e como eram, tratados como animais. Se tinham alma, teriam que ser protegidos e teriam que ser convertidos à fé cristã. O missionário nunca é parceiro. Ele quer mudar o comportamento do outro. Ele não quer se igualar ao outro, nem igualar o outro a ele. Ele é dirigente. E na parte econômica, eles usavam também a força de trabalho dos índios. Já que é um bom princípio cristão, não deixar as pessoas sem fazer nada, mas ocupá-las para que o espírito não fique imaginando coisas que não deve, eles davam trabalho aos índios. Não tem quanto imaginar que os jesuítas dominaram e forçaram 3 mil índios a ficar numa redução. Tem um consenso. Existe um acordo estabelecido. Os jesuítas, os padres, tinham a preocupação do respeito humano e não da imposição pela força, pelo domínio, mas sim pela beleza e a conservação dos seus hábitos naturais e que a igreja católica sempre procurou até um certo momento. Depois também usou a força. O que houve foi uma espécie de adaptação. As hierarquias guaranis tenderam a se amoldar às instituições espanholas e as instituições espanholas tenderam a se adaptar às formas de representação guaranis. Então há uma certa simbiose entre as duas instituições, os dois modos de organização política e de constituição das hierarquias. Vocês perceberam então no vídeo que eles retratam um pouco da influência dos jesuítas na nossa formação, na formação da nossa cultura, na forma como nós entendemos a educação. Então nós temos como princípios da educação jesuítica a catequização e a alfabetização, então foram as prioridades que eles trouxeram para poder trabalhar com os indígenas. O rato e o sujo de oro, que hoje ainda temos princípios que hoje utilizamos na nossa prática pedagógica. Uma obediência absoluta, havia uma preocupação na forma da educação, as pessoas polidas, como elas deviam se portar perante outras pessoas ou na sociedade. Isso é uma crítica, porque era uma domesticação do ser humano e uma submissão da pessoa à ordem jesuítica. Então havia uma troca de interesses, uma ênfase às prioridades, aos interesses da ordem jesuítica, em vez da caracterização do indivíduo. O que acontece? Em 1759 nós vamos ter a reforma pombalina. Então o marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil. Qual era a ideia? Qual era a intenção? Era o combate à influência da igreja. Então como no restante do mundo nós estávamos tendo o conhecimento científico sendo produzido, o empirismo, o racionalismo, Aqui no Brasil, em contrapartida, nós tínhamos muita preocupação com a retórica, com a literatura. Então o marquês de Pombal, querendo acompanhar as tendências dos outros países, propõe uma nova forma de ensino. Então ele expulsa os jesuítas daqui, mas nós vamos perceber depois que mesmo com essa atitude, os jesuítas permanecem e as suas influências ainda são encontradas até hoje no Brasil. E nós temos um prejuízo muito grande, porque o marquês de Pombal expulsa, nós perdemos o ensino que está organizado, que está planejado, com uma crítica, que ele não queria mais essa preocupação com a religiosidade ligada com a educação, mas em contrapartida ele não oferece nada. Então nós vamos ter ali 10 anos, uma década em que a educação ficou perdida, ficou sem rumo. Então é um prejuízo muito grande para a educação brasileira. Ainda com a reforma pombalina, nós vamos ter as aulas régeas, que é a primeira ideia, a primeira informação que nós temos de escola pública e laica. Então a escola pública ofertada a todos, e a laicidade é a questão da desvinculação do ensino com a religião. Então é a questão de você realmente proporcionar o conhecimento científico, o ensino, sem o misticismo, sem a religiosidade. Então nós temos aí a primeira ideia no Brasil de uma escola pública e laica, com a reforma de Pombal, no século XVIII. O poder da igreja vai passar para o Estado. Então o Estado começa a comandar. O ensino começa a trabalhar com as ciências físicas e matemáticas. E nós temos então a saída dos jesuítas, que se preocupavam não com as ciências exatas, mas sim com a questão das humanidades. Nós temos a tendência então aí de despertar o interesse dos filhos, dos colonos, em cursar o ensino superior. Então a ideia não é para todos, mas para as classes dominantes. Nós temos aí o começo de uma educação elitista. Então a ideia é que os filhos dos colonos é que possam ter mais conteúdo, são eles que precisam estudar, os demais precisam ser mão de obra. Qualificada, mas uma mão de obra sem criticidade, sem informação. Então nós temos aí os princípios da... Hoje, que nós ainda encontramos, ainda criticamos a educação brasileira, estão aí. Então uma educação para poucos, uma desigualdade na forma como as pessoas têm acesso a essa educação, estão todas enraizadas aí no período colonial. Vamos ver agora um pouquinho as influências que nós tivemos no período do Império para a educação brasileira. Então, lembrando que nós tivemos a primeira influência dos jesuítas, eles que trazem a primeira ideia de uma organização para a educação, uma educação sistemática, planejada, então toda pensada, inclusive com o Rath Sudiorum, que organizava todas as etapas da aula. Depois disso, nós tivemos a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal. Então, ele traz um ensino diferente, então ele desvincula a educação da religião. E no final, nós temos aí uma crítica muito grande às aulas régeas, porque elas perderam um pouco dessa organização, dessa sistematização do ensino. Então, entramos no período do Império. O Império vai de 1822 a 1889. Em 1822, nós temos aí marcada a independência do Brasil e em 1889 a proclamação da República. O que está acontecendo fora do Brasil? Nós temos aí a Revolução Industrial. Então, nós temos uma forma diferente de perceber a produção dos materiais, a produção de produtos no comércio internacional. Então, entra em choque com o que estava acontecendo aqui no Brasil, o sistema ainda colonial. O que acontece? Dom João VI, rei de Portugal, precisa vir para o Brasil para fugir de uma guerra que estava acontecendo lá. Com a vinda dele, muita coisa tivemos que mudar aqui para receber toda a corte portuguesa. Então, nós tivemos que mudar a estrutura administrativa e cultural. Então, nós tivemos um grande avanço aí com a vinda de Dom João VI. Foram criadas instituições de ensino superior, como a Academia Real da Marinha, em 1808, a Academia Real Militar, em 1810, a Academia Médico-Cirúrgica da Bahia, em 1808, e a Academia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro, em 1809. Na área cultural, o que nós temos? Foram criadas a Biblioteca Pública, em 1810, o Jardim Botânico, em 1810 também, o Museu Nacional, em 1818, e a Academia de Belas Artes, em 1826. A gente percebe, então, que havia uma preocupação maior agora em ofertar um ambiente com mais cultura e mais educação para os filhos da elite. Só que nós temos aí um ranço. O que vai acontecer? Desde essa época, nós vamos ter a cultura e a educação voltados para um público que é a elite. Então, uma educação elitista. Nós não vamos continuar ainda preocupados com o ensino superior, porque agora nós temos a coroa portuguesa aqui no Brasil. Então, a gente precisa se preocupar em ter aqui instituições do ensino superior, porque até então o ensino era ofertado aqui só em ensino primário e secundário, e os filhos dos colonos que queriam dar continuidade aos estudos tinham que estudar na França ou em Portugal. Agora, como a situação é diferente, nós temos aqui a elite portuguesa, nós precisávamos criar aqui instituições com ensino superior. O que acontece? Se fosse só investimento na educação superior, tudo ok. Mas, ao contrário, há uma ênfase muito grande com o ensino superior e um descaso enorme com a educação básica. Nós vamos ter um índice elevado de analfabetismo no Brasil. O que acontece? A coroa portuguesa, então, vai se preocupar apenas com o ensino superior e vai delegar para as províncias o ensino primário. O problema que nós temos aí são os recursos. As províncias não tinham recursos nem financeiros, nem estrutura, não havia planejamento para como ofertar essa educação básica para a população. Então, novamente, nós vamos ter uma educação de qualidade para poucos e a grande maioria fica com uma educação insatisfatória. Então, nós vamos ter a independência em 1822 e, em 1824, a gente tem a Constituição, a primeira Constituição do Brasil. O que ela traz no seu texto? No seu artigo 179, ela vai dizer que a instrução primária é gratuita e para todos os cidadãos. Só que, ao mesmo tempo que a lei garante esse direito, nós não temos recursos e não temos estrutura para oferecer uma educação de qualidade para todos os cidadãos. Em 15 de outubro de 1827, a Assembleia Legislativa aprova a primeira lei sobre a instrução pública nacional do Império do Brasil, estabelecendo que em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos haverá as escolas de primeiras letras que forem necessárias. Então, nós vamos ter como responsabilidade dos estados, das províncias, a educação do ensino primário e secundário e a de responsabilidade do Império a oferta do ensino superior. Como nós já conversamos, não havia recursos, não havia estrutura para ofertar as províncias arcarem e estruturarem e ofertarem o ensino de qualidade, tanto no ensino primário como no secundário. A ideia do ensino primário era muito preocupada com a alfabetização. Nós tínhamos um índice elevadíssimo de analfabetismo no Brasil. Essa alfabetização não era para todos, era para as pessoas mais pobres, para as pessoas mais carentes, porque os filhos da elite portuguesa, eles eram educados pelos precursores. Então, era uma educação particular, era um professor particular que ia atendê-los e trabalhava com muito mais conteúdo, com muito mais informação para esses alunos do que para o ensino gratuito, o ensino para todos. O que acontece na época também? Nós não tínhamos formação de docentes, nós não tínhamos a preocupação, não havia nenhuma preocupação por parte do Estado em ofertar uma formação docente para preparar esse professor, tanto a parte didática como a parte de conteúdo realmente, para ele entrar em sala de aula. Nós vamos ter o método Lancaster, que foi a ideia que surgiu para suprir essa dificuldade. O que é o método Lancaster? É a ideia de você trabalhar com os alunos ensinando os outros. Então, eu ensino um aluno, escolho o aluno que está mais apto a aprender aquele conteúdo e ele vai passar para próximos grupos de 10 alunos, ele passa a informação. Então, é claro que não dá certo, o sistema não funciona, é um fracasso, mas é essa solução que vai ser encontrada para trabalhar nas escolas. A primeira escola para a formação de professores, a primeira escola normal, vai ser criada apenas em 1835. Então, veja que nós temos aí um tempo muito grande, sem essa preocupação, sem esse olhar do Estado voltado para a formação docente. Se a gente pensa hoje que a educação, a formação docente, é culpada por grande parte o público feminino, na época é o contrário. Vamos lembrar que as mulheres não tinham espaço na sociedade, no máximo da educação que elas tinham era aprender a ler e fazer algumas contas e a preocupação principal é que elas fossem mulheres prendadas, soubessem cuidar do lar, do marido e da educação dos filhos. E esses cursos, então, eram voltados para o público masculino. Então, quem eram os professores realmente eram homens. Eram os homens que foram frequentar o curso da escola normal para eles atuarem nas escolas como professores. Convido vocês a analisar essa citação do Gilberto Cotrim. A carência de recursos econômicos das províncias, aliada à falta de interesse das elites pela educação do povo e pela democratização do saber, fez com que nunca se organizasse no Brasil uma eficiente rede de escolas públicas de nível primário e secundário. Então, vejo que até hoje essa é uma situação que nós discutimos em relação à educação brasileira. Há um descaso muito grande do governo com o ensino de qualidade nas escolas públicas. Se nós já falamos do ensino primário, que era preocupado com a alfabetização, o ensino secundário, ele era um preparatório para o ensino superior. Então, ele não havia um conteúdo específico, a gente não tinha currículo nas escolas. E uma escola não conversava com a outra, não tinha uma uniformidade do ensino. Então, os professores trabalhavam de forma isolada. Cada professor trabalhava aquilo que achava importante, da forma como achava melhor, mas não havia uma uniformidade no ensino. Vamos analisar agora alguns aspectos históricos do período da República que influenciaram na educação brasileira. Então, temos o início do período da República, marcado como 1889, com a proclamação da República do Brasil. E nessa época, o que está acontecendo? Nós temos a abolição dos escravos e um liberalismo burguês. Então, nós temos aí a ascendência de uma nova classe, a classe da burguesia. E ela tem interesse na educação. É ela que vai buscar uma educação de qualidade para ela poder se equiparar com os demais integrantes da elite. Vai se atribuir à educação, então, a tarefa heróica de promover a reconstrução da sociedade. Já se percebeu, então, ali, a classe da burguesia tem essa preocupação, porque ela percebeu que, por parte do governo, não há uma preocupação. Não é realmente uma... Não é o objetivo do governo ofertar uma educação de qualidade e essa educação de forma gratuita e obrigatória para todos. Então, a burguesia vai assumir essa preocupação. Então, a iniciativa privada vai começar a interferir no processo educativo do Brasil. Nós temos a proclamação da República, então, no dia 15 de novembro de 1889 e nós já temos, na próxima Constituição, uma nova informação, a descentralização das escolas primárias e o ensino profissionalizante. Até então, nós não tínhamos essas informações, esses cuidados até então. As escolas normais para as moças e cursos técnicos para os homens. Então, lembrem que até então as mulheres não havia uma preocupação com a educação das mulheres. A formação das mulheres era aprender a ler, escrever e a fazer as operações básicas e a preocupação maior era que elas fossem boas esposas, que elas soubessem educar os filhos e apoiarem os maridos, cuidarem do lar. Então, agora a gente começa a ter uma escola formada para o magistério, então, são as escolas normais e que as moças vão ser o público-alvo. Para os homens, nós já vamos ter, então, uma preocupação com os ensinos técnicos. O que acontece? Qual é o contexto que nós temos aí? Nós temos há pouco tempo a Revolução Industrial, então, exige uma preparação, uma formação de mão de obra mais qualificada. O ensino médio, então, vai ser assumido pelas escolas particulares, então, pela iniciativa privada. Elas poderiam ser religiosas ou não, mas o que nós vamos ter? Que a grande maioria ainda vai estar vinculada a uma religião e essa religião é a religião católica. Então, nós ainda vamos ter no Brasil um vínculo muito grande com o ensino religioso. No restante, nos outros países, nós temos uma situação contrária. Nós temos um ensino muito mais desvinculado, um ensino muito laico, que prioriza o ensino científico, que prioriza o racionalismo, o empirismo. E aqui, ao contrário, nós temos sempre na história marcada a nossa educação vinculada com a religião católica. O governo da União continuaria cuidando apenas do ensino superior. Então, nós continuamos com o mesmo problema anterior. A responsabilidade dos Estados, a oferta e a qualidade da educação ofertada no ensino primário e secundário. Preocupado com a situação da educação no Brasil, nós vamos ter, em 1920, o movimento da Escola Nova. Então, alguns líderes preocupados com a qualidade da educação que é ofertada no Brasil, se reúnem e escrevem, redigem um documento chamado Manifesto dos Pioneiros. O que eles propõem? O que eles querem com isso? Eles buscam uma educação pautada em outros princípios, diferente do que a gente tinha enraizado aqui já no Brasil. Se nós lembrarmos, a educação aqui ainda tinha como base a educação jesuítica, uma educação muito formal, onde o professor tinha um papel muito importante e o aluno apenas acompanhava aquilo que o professor queria. A ideia da Escola Nova traz uma outra posição. O centro da educação passa a ser o aluno. Então, toda a ação do professor, toda a atividade que vai ser exercida na escola tem como foco a aprendizagem do aluno. Então, aí nós temos um avanço enorme para o Brasil e esse é um marco muito importante. É quando a gente começa realmente a pensar no ensino que é ofertado na escola. É claro que essa situação acaba não atingindo todos os objetivos que ela desejava, mas aí a gente já tem uma ideia, um princípio de uma educação diferente. Se propõe ao Estado um plano geral de educação e a bandeira de uma única escola pública e laica, obrigatória e gratuita. Veja que aí a gente já tem todos os princípios que hoje a gente discute da educação brasileira. Então, uma escola pública, laica, obrigatória e gratuita. E a principal diferença que vem com o Manifesto dos Pioneiros é a questão da qualidade da educação. O ensino focado, voltado para o aluno. Nós temos como influência nessa época ainda os ensinos, as propostas de John Dewey. O que ele traz? O ensino através da experiência, quer dizer, o aluno manipular o objeto que ele vai estudar. Então, através da experiência, através de trabalhos em grupos, através de debates. Então, tudo isso que era proibido na educação anterior, na educação mais tradicional, na educação com base nos jesuítas, agora seria proposto o que deveria acontecer nas salas de aula. Então, uma avaliação que realmente avaliasse o aluno de uma forma mais individualizada. Não só o conteúdo, não só por médias, mas que eu entendesse o progresso desse aluno. Se ele não aprende, por que ele não está aprendendo? O que está acontecendo no meio da escola que esse aluno não está alcançando aquilo que a gente pretendia? Então, aí sim, a primeira ideia, a primeira organização de uma educação, que é a educação que a gente pode comparar com o que a gente discute hoje em dia. Que é a educação que a gente busca uma qualidade de um ensino, um ensino com significado, um ensino com que realmente faça a diferença para o nosso aluno. Não uma memorização, não uma decoreba para repetir na hora da prova, mas um ensino que realmente ajude na formação do indivíduo. É claro que a Igreja Católica não vai gostar dessa situação, ela perde o seu espaço na sociedade e vai contestar tudo isso. Em especial, porque ela tinha grande participação na educação com as escolas privadas. ela tinha lucros com esse ensino. Então, claro que aí a gente vai ter uma contraposição de interesses. Uma outra data que a gente precisa lembrar e que vai fazer muita diferença para a educação brasileira é a época que a gente vai começar a ter uma influência muito grande no ensino técnico, que é por volta de 1970. O que acontece no Brasil? Nós temos um cenário de muita competição internacional e eu preciso formar a mão de obra qualificada de uma forma mais rápida para competir com o mercado internacional. Então, nós vamos ter no Brasil um grande interesse por parte do governo em construir, em oferecer o ensino técnico. O que acontece com esse ensino técnico? Ele não vai formar um indivíduo crítico, um indivíduo reflexivo como era a ideia da escola nova. Ele é um retrocesso. Então, eu preciso em pouco tempo ofertar uma educação que o meu aluno saia dali sabendo executar alguma atividade, sabendo manipular alguma máquina para que ele já possa ser inserido no mercado de trabalho. Então, aqueles princípios que a gente tinha trazido com o Manifesto dos Pioneiros, que era a questão de um ensino mais individualizado, você entender um processo de aprendizagem, você fazer com que o aluno se envolva com a sua própria aprendizagem, que ele não venha aqui para apenas memorizar, mas ele venha para aprender, para construir, tudo isso a gente tem um retrocesso com a ideia do ensino técnico. Então, a gente tem um volume muito grande de informações que precisa ser passado, então a gente precisa ter realmente, de novo, aquele ensino mais tradicional do professor falar e o aluno obedecer. Nós vamos ter nas salas de aula o uso de manuais que vão facilitar, ter uma leitura mais direta que já diz o que deve ser feito, como deve ser feito. Então, a gente tem um retrocesso aí na educação brasileira. A Constituição Federal de 1988, também conhecida como a Constituição Cidadã, foi a sétima Constituição do Brasil desde a sua independência. No seu artigo 205, ela vai trazer a seguinte informação. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, observem aí que nós temos essa preocupação muito grande de formar a mão de obra para o mercado de trabalho. Então, como eu já falei, há um retrocesso, se a gente entender os avanços que nós tínhamos como proposta com o Manifestos Pioneiros, a gente tem um retrocesso, a gente vai ter uma educação muito mais focada no conteúdo, na técnica de como se ensina do que realmente como aquilo pode fazer diferença para o ser humano, para o aluno que está ali em construção, em formação. Nós temos nessa época ainda uma preocupação muito grande com a avaliação na escola. Então, nós tínhamos na época o que a gente chamava de pré-teste e pós-teste. Então, o pré-teste era feito antes do conteúdo ser trabalhado, então já no início daquele período e o pós-teste é depois que o professor tinha feito toda a intervenção, todo o ensino em si e depois avaliava como o aluno tinha aprendido. Então, aí a gente avaliava como era eficaz aquela metodologia, aquele ensino. Então, a gente tem muito mais preocupação nas formas como o professor organiza a sua sala de aula, como ele organiza o seu plano de aula, do que realmente como aquilo é diferença, aquilo contribui para a formação do ser humano. Então, observem que aí a gente vai ter de novo uma crítica. De novo, nós vamos dizer que a educação passa a servir para o Estado e não para o indivíduo. Então, ela vem atender o interesse do coletivo, formação de mão de obra qualificada, mas não realmente um ser humano que possa criticar, analisar situações, debater, tenha argumentos para se posicionar perante uma sociedade. No final de 1990, surge o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania. Qual era o objetivo desse programa? Ele tinha como objetivo reduzir o índice de analfabetismo em 70%, em um período de cinco anos, mas o programa não deu certo. Então, até hoje, a gente sabe que há uma preocupação do governo em diminuir o índice de analfabetismo. Hoje, ainda está nas metas do Plano Nacional de Educação a questão do analfabetismo, tanto o analfabetismo absoluto como o funcional. Em abril de 1991, realizou-se em Brasília a reunião preparatória da primeira Conferência Brasileira de Alfabetização e Cidadania. Nesse período, surgiram o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania, Marcos de Referência, Declaração Nacional sobre Alfabetização e Cidadania e o Plano Nacional de Alfabetização e Educação Fundamental, a Consolidação dos Documentos dos Estados. O que nós temos hoje de documentos oficiais que regulamentam, que direcionam a educação? Nós vamos ter a LDB, que hoje está em vigência, a LDB 9394-96 e o Plano Nacional da Educação. Então, são esses documentos hoje que vão direcionar todas as atitudes, todas as ações que o Estado espera em relação aos governantes, em relação a como deve acontecer o ensino em sala de aula. Que avanço nós temos, então, com a nossa LDB? Nós vamos ter, primeiro, uma preocupação do período que esse aluno fica em sala de aula, esse período que o aluno está na escola. Então, a gente vai ter como a educação básica, tida desde a educação infantil até o ensino médio, uma oferta de maias vagas no ensino superior. Então, na época que a lei foi promulgada, a gente vai ter a criação de novas instituições, novos cursos para a gente poder realmente dar acesso à população ao ensino superior. Então, a ideia é a democratização do saber. Nós vamos ter em vários artigos da LDB uma preocupação com a qualidade realmente do ensino que está sendo ofertado na escola. Então, nós vamos ter artigos específicos sobre avaliação, como é que deve ser o processo de avaliação desse aluno, esse processo mais individualizado, acompanhando esse processo de aprendizagem, não só por provas, não só por notas, mas que ele acompanhe realmente e mostre, dê um feedback para o aluno como ele está nesse processo de aprendizagem. Nós temos ainda toda uma preocupação com a educação infantil que até então não era considerada. Então, a educação infantil como base do ensino. Então, como é que o aluno ali deve ser portado? Nós temos documentos específicos que são os referenciais curriculares nacionais que vão trabalhar quais são os conteúdos, qual é o período, como é que deve ser trabalhado esse conteúdo, a importância da criança interagir com essas informações que lhe vão ser passadas. Então, há toda uma preocupação, a gente tem uma retomada aí de um olhar com base na qualidade da educação, o ensino voltado para a formação do ser humano, com base em uma educação significativa, que seja participativa do aluno também. Então, o foco não é o professor, não é a sala de aula e sim a aprendizagem, o aluno, como é que ele interage com esse conhecimento que está sendo lhe passado e como é que isso vai ser avaliado. Não de uma forma só para dar uma nota e informar se ele passou ou não de ano, mas sim como é que ele agregou essas informações, como isso está contribuindo na sua formação de cidadão. Essas são alguns princípios da nossa LDB.